Voltamos Brasil, já voltamos assim, falando de coisa boa, para você telespectador maravilhoso que eu adoro aqui da Rede Brasil de televisão. Eu tenho essa grande novidade, gente, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês, essa linha poderosa dessa empresa que está iluminando o caminho de muitas, de milhares de pessoas, NFS pelo Brasil todo, Sagrada Luz, gente, gente, Sagrada Luz Oficial, está aqui, são produtos maravilhosos, velas e outros artigos religiosos, tá? Olha só, vou mostrar para vocês, porque essas velas aqui, gente, são fantásticas, Sagrada Luz, pensa com todo carinho, tá? E fornece os melhores produtos para você, é com cera, gente, de coco, significa que tem aquele cheirinho muito, muito, muito bom, tá? Porque eu já sempre falo para vocês, mas é verdade, eu tenho alergia parafina por causa da minha enxaqueca. Então, esse cheirinho é todo especial, é a vela da prosperidade, tá? Da proteção e do amor. Olha isso, ó, as três velas. Essas velas aqui, eu tenho certeza que você vai amar, aproveita aí, quando você quiser aquele cheirinho gostoso na sua casa, já essa energia toda, você aproveita e tem essa vela que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora eu tenho uma surpresa para você, que eu vou dizer, hein, eu vou dizer, aqui, ó, ó, me deixou muito feliz e honrada. Chora meus pés, bebê, o bebê por minha conta, viu, gente? É, chora meus pés. Olha, esse perfume tem extrato de uva com essências super especiais, a base de feromônio, que traz, sabe, consigo aquele, não apenas para o amor, viu, gente? Mas traz o poder da sedução, olha só, e através, e da sensualidade, né? E através do seu perfume, sabe aquela sensação de você chegar no lugar, chamar atenção, todo mundo, destacar tudo e ser notada pela luz? Tá aqui, gente, é este o perfume certo. Vou até passar um pouquinho, né? Chora meus pés, bebê, é isso mesmo, gente. Tá com uma promoção fantástica para você, tá? Que ligar agora, a Sagrada Luz, e tem um desconto especial, ó, exclusivo, ligando agora para você da Rede Brasil, hein? 011, tá? 0 prestadora 11, anota aí o telefone, coloca no GC, 9, libera aí, sobe o TP, 9 3909 2795, 11 9 3909 2795, ou mandar mensagem mencionando que tá assistindo a gente aqui na Rede Brasil, você vai ter 50% de desconto, eu disse 50% de desconto na compra do Chora Meus Pés, bebê, fica reclamando aí por falta de amor, não, meu amor, já passa o perfume, esse aqui já é meu mesmo, vou passar porque o negócio tá bom, dia das mulheres já passa um perfume, né? Porque depois, eu vou dizer pra vocês, né? Com este perfume mágico, maravilhoso, gente, e a Sagrada Luz, eu vou falar pra vocês, tem vários produtos religiosos, ó, tem este colar poderoso, todo energizado também de proteção, olha, tudo de proteção, ó, trabalhado com exclusividade pra vocês, gente. Liga agora, perca tempo não, 011 9 3909 2795. Tem esse perfume, como eu disse pra vocês, que é o Chora Meus Pés, que eu adoro, e tem as gotas da prosperidade, gotas da riqueza, tá? Tá aqui, ó. Pingou uma gotinha, eu vou passar até na mão, gente, ó. Isso aqui vai atrair o dinheiro, sabe aquele campo energético, aquela mudança de energia? É com esse perfuminho aqui, ó. Vou passar no cabelo, porque a gente já gosta de mesmo, não é precisando de prosperidade mesmo, o negócio, eu já coloco no cabelo, a mulherada, já entende. Olha só, é só ligar agora, 011 9 3909, tá? Tá o telefone fixo aqui pra vocês? Sobe o TP, vamos lá, isso, 3909, é só ligar neste telefone, gente, e faça o seu pedido agora, lembrando que o Chora Meus Pés, bebê, 50% de desconto. Tá esperando o quê? É só ligar, eu tenho certeza que você vai amar, hein? Sagrada Luz Oficial tá no Instagram também, eu adoro, tô toda perfumada, toda perfumada, hein, pra chegar aqui perto de você. Olha como é bom. Nossa, delícia aí, bem-vinda, tudo bom, querida? Feliz dia. Pra você também, pra todas as mulheres que ficam. Pra nossa, maravilhosa. E agora ela vai fazer, ó, Ana Paula Brown, nutricionista, sucos detox, todo mundo fala, né, todo mundo falando, mas a gente às vezes fica confusa, a gente fica lendo internet, ou escutando de uma pessoa, mas ela, meu bem, é uma profissional e ela vai falar de verdade o que cada suco serve, no que que ele vai auxiliar. Isso aí. Amada, esse espaço é seu, eu quero aprender. Hoje nós separamos três, né, que são, assim, importantíssimos e que servem pra todo mundo que tá em casa, né, a gente escolheu uma aqui pra aumentar a imunidade, né, a gente sabe. Nossa, muito necessário. E nesse momento aí de tantas doenças. Covid atacando, um monte de coisa. Esse período de friozinho começando agora também. Galinha 1 veio, tá fortíssimo já. Isso aí, aumentar a nossa imunidade, então, que é um pratinho super colorido, né, que a gente selecionou alimentos riquíssimos aqui em vitamina C e alimentos que vão melhorar realmente a imunidade, fortalecer, além de deixar a pele linda, maravilhosa, que também é do nosso lado de mulher, que a gente quer, né. Cheio de vitamina aí também. Então, esse daqui, olha, que é pra imunidade, a gente vai usar uma cenourinha, tá, uma colherzinha de cúrcuma, que é perfeito pra controlar as taxas, diminuir colesterol, duas pontinhas aqui, duas rodelinhas de gengibre e suquinho de laranja. Vamos fazer? Vamos. Tá. Isso é bom, hein? Todo dia tomar um copo desse? Todo dia. E aí, como que funciona o suco detox, gente? Tomar pelo menos uma vez ao dia, né, um copozinho de preferência de manhã ou entre ali o café da manhã e o almoço, né? Sempre de preferência também fresquinhos, né, batidos ali na hora. Quem, às vezes, tem aquela vida corrida, que tem dificuldade de conseguir preparar, deixa já tudo lavadinho, higienizado e faça porçãozinhas, né? Deixa na geladeira já os saquinhos com a porçãozinha que é bem mais rápida. Aqui de manhã, só colocar ali no liquidificador, bater e tomar fresquinho. E nessa correria de vida de mulher, né? Sim. Difícil. Adicionar aqui, ó, laranjinha. Essa jornada nossa, eu vou te dizer. E aí, gente, geralmente não se peneira, tá? O objetivo é a gente absorver... Eu vou ligar. Pode ligar. A gente vai... Vamos testar aqui o seu... Aprendi, gente. Aqui, ó. Aprendeu? Deixa eu ver. Olha que cor linda, né? Vai ficar caroteno. Bate pra alguns minutinhos. Cúrcuma é maravilhoso, né? Cúrcuma pra tudo, né? Pra tudo, pra tudo. Pra usar em temperos, pra usar... Deixa eu só ver como que eu tiro isso daqui, gente. Preciso de apoio que eu não aprendi. Me ajuda, gente. Vem aqui, Dani. Ajuda aqui, Dani. Dani, ajuda a gente. Ah, deu certo. Então, vamos lá. Aí, gente, ó. Então, assim, querendo ou não, ele fica com um monte de pedacinhos de fibras. Quem tiver, às vezes, gastura, não conseguir digerir, pode peneirar. Mas vai perder, com certeza, uma grande parte das fibras ali. De fibras, né? Então, o que puder conseguir, você vai provar? Vamos lá. Ó, tá cheio de pedacinhos de cenoura. Então, esse ficou um pouquinho mais grosso, a gente tem que bater mais. Vai ser provas, pelo menos, só um pouquinho do sabor. Bora. É bom, mas tá grossinho mesmo. É, porque a gente tem que bater mais, a gente tá agilizando aqui. Mas deixa bater bastante e qualquer coisa dá uma peneiradinha ali, mas tenta, né? Espremer bastante e dá pra absorver, aproveitar também o que ficou na peneira e depois usar uma massinha de bolo, de alguma coisa também, né? Porque tudo na parte da alimentação a gente consegue aproveitar, né? Então, esse é um excelente pra imunidade. E nesse momento, gente, Covid H1N1 já veio com força total, viu? Força total. Então, aumentar a imunidade é o segredo pra tudo, né? Sempre, é. Esse daqui já é um que as mulheres amam, que é o quê? Um combozinho pra diminuir o celulite, né? Então, é. Que é o abacaxi com gengibre, né? Ele já é bem conhecido por isso, por ter ativos ali que ajudam a drenar, mandar aquela retenção embora. E aí a gente adiciona a couve, né? Que ajuda ali a enriquecer ainda mais. E a salsinha, né? E pra dar o líquido aqui do suquinho, a gente põe uma água de coco, tá? A gente não vai bater hoje, né? Porque... É, porque tá sujando, não vou conseguir lavar. Mas aí em casa, gente, é só fazer esse mixinho de uma rodelinha com um pouquinho de hortelão, um pouquinho de salsinha. A couve e a aguinha de coco também consumir pra controlar e diminuir a celulite, tá? Isso daqui é muito bom. E ele é bem gostoso. E um outro também, que é um suco bem funcional, que é pra dar mais saciedade, ajudar a desinchar, melhorar o funcionamento intestinal, que é a combinação aqui, pode ser a aguinha normal, bem pouca, porque faz o uso da melancia, né? Que já tem uma grande quantidade de água, gengibre e linhaça. A linhaça, ela é muito rica, né? Em fibras, então ela dá aquela saciedade. Então tomar, gente, de manhã, você vai ver, às vezes você vai chegar na hora do almoço bem saciada e aí acontece o quê? Acaba comendo pouco, te ajuda a emagrecer, te ajuda a controlar aquela compulsão, né? E lembrando o seguinte, nenhum chá, perdão, nenhum suco é milagroso. Eu gosto muito de falar isso, né? Com os pacientes. É um suco, ao invés de tomar um suco rico em açúcar aí. Isso aí. Toma um... Um suco nutritivo, né? Nutritivo, né? E aí que fazer essa combinação, uso todos os dias, melhora todo o processo intestinal, vitaminas e minerais, que às vezes a gente não come no nosso dia a dia um prato tão colorido, então o suco se torna mais fácil. E uma opção também pode deixar batidinho e colocar em pedrinhas de gelo. No congelador guardadinho, né? Pra usar ali durante a semana. Vamos bater mais um suco? Pode entrar, Dan, entra e assume. Assume, entra, pega a tampa também. Pega a tampa também. Qual que você vai querer tomar? Vamos fazer qual? Esse aqui, da celulite, bem bom, né? Todas precisam, né, gente? Quem não precisa? Vamos fazer esse aqui da celulite, tá? Eu gosto de homem que lava a tampa também, né? Se der cor diferente no nosso suco, no dia de hoje, é a culpa dos meninos. Cadê a tampa? A tampa tá lá. Vai bater aqui, ó. Vai lá, Dani, pega essa tampa, Dani. Pode pegar, Dai, assume aí. Salsinha, tá, gente? Porque ela tem um poder antioxidante de prevenir o envelhecimento muito grande. Mas é rápido, meu povo, porque vai fechar. Enquanto isso, me fala da sua rede social. Então, minha rede social é a Ana Paula Brown. Ali. Maravilhosa. Lá eu posto um pouquinho de dicas de nutrição, a vida de maternidade, né? Porque eu também tenho três filhos. Três filhos. Tenho três filhos e a vida de empreendedora, que eu também tenho uma rede de clínica de estética. Eu gosto tanto dessa área da beleza. Nossa, minha. Sou lá do Espírito Santo, mas tô chegando agora em São Paulo. Abri recentemente. Em Vitória mesmo. Vitória? Eu morei em Vitória. Sério? Muito boa, né? Sério, adolescência todinha. Praia do Canto, Jacareí, comer tudo. É, isso aí. Temos lá na Praia do Canto, que é a nossa matriz, inclusive, é lá. E acabei de abrir uma agora aqui em Moema. Pertinho de vocês, então tá todo mundo convidado. Bora lá pegar o boleto lá. Ai, lá é muito bom, né? Ó, vamos lá pra mais umzinho. E aí, gente, quem quiser, né, adoçar, usem adoçantes naturais, como xilitol, eritritol, né, sucralose, nada desses muito industrializados, ou às vezes um pouquinho de mel, né, ali um pouquinho de mel pra adoçar. Quem não conseguir tomar, às vezes, sem adoçar de forma alguma. Faz um pouquinho aqui, tá? Esses são os queridinhos, né? São os queridinhos. E aí a pessoa pode variar também, né, toma um dia um, o outro dia o outro. Pode tomar até uns dois copinhos por dia também, às vezes faz bem cedinho um, no meio da tarde toma um outro. É, porque não tem. Cuidado só com esses que tem gengibre, você pode adicionar canela também. E aí evita muito à noite, pra não atrapalhar o sono, né, porque aí são ativos mais que aceleram o metabolismo. Vamos ver esse, Mânia. Vamos ver esse. Vou tomar um pouquinho também. Melhor que o outro, hein? É porque o outro a gente tem que bater um pouquinho mais, por causa da cenoura, que ela é mais fibrosa ali, mas... Bom, hein? Muito bom, tá? Faltou gelinho só, né? Aí você coloca uma, bate com umas pedrinhas de gelo. Acabou mesmo. Muito bom, gente. E onde fica o seu espaço aqui? Aqui nós ficamos na Avenida dos Eucaliptos, pertinho do Hospital Santa Paula. Aí também depois eu vou deixar minhas redes sociais da clínica, pra vocês seguirem, porque lá a gente trabalha muito com essa questão de levar tratamento estético a todos, né? Eu quero muito ali um projeto de levar a gente a viver o Brasil e entender que estética não é vaidade. Estética hoje é qualidade de vida, né? É saúde. E que muda tudo, né? É isso aí. E agora, o que mais que a gente faz, hein? Por exemplo, tomando esses sucos aqui. Tem os chás também, né? Chazinhos também. Inclusive, a gente tem até a nossa linha de chá lá, porque eu sou tão fã do benefício dos chás na nossa vida, gente, que tem que inserir, sim, vários tipos de ervas. Mas, claro, sempre orientado pro profissional, né? Porque a gente já viu casos aí de pessoas que perderam a vida já tomando chás incorretos. Então, tem que ter uma orientação profissional, saber se às vezes não tem um problema de hipertensão, de taquicardia, se aquele chá combina pra você. Mas tem uma listinha de chás pra tudo. Depois eu posso até... Vou disponibilizar lá na minha rede social. Pra vocês printarem e consumirem no dia a dia. E vamos fazer o próximo? O povo tá pedindo que a ver a beleza do suco. Gente, que bom! Hoje tão rápidos, né? Esse aqui, então, a gente vai usar aqui com a linhaça. Maravilhoso pra dar saciedade. Tá? Lembrando que a linhaça, gente, não é só aqui no suquinho. Nossa dourada, né? É. Tempera a salada, joga por cima da salada, salpica. Vai fazer um legumezinho refogadinho. Usa também no meio, que é muito rica. E dá muita saciedade, né? Você, eu falei, vai chegar às vezes a hora do almoço depois desse suquinho aqui e nem vai estar com fome. Então, você consegue se controlar melhor. Esse daqui, então, ajuda a dar mais saciedade. Coloca só água aí. Desinchar. Ai, um pouquinho de água. Esqueci. Um pouquinho, que às vezes a melancia, né? Já dá um pouquinho. Deixa eu colocar aí daqui. Vamos lá. A melancia já dá muita água, né? Então, pode colocar bem pouquinho, gente, pra não perder muito o sabor. Lembrando que quem gosta um pouquinho mais cítrico, pode adicionar um pouquinho de limão. Eu sou fã, por exemplo, de limãozinho, né? E agrião também é muito bom pra usar. Rúcula. Vamos ver esse. Deve ser provar esse daqui, hein? Este é mais para... Este é mais pra desinchar e saciar. No caso do abacaxi, a melancia, ele tem um ativo, assim, de drenante muito bom. E a saciedade dá linhaça, né? Não é qual ficou melhor. Isso é bem gostoso também, né? Bem levinho, né? Bem levinho. Bem levinho. A gente pode colocar até menos água, você viu, né? Porque é... Bem levinho. É. Bem gostoso. Adicionar um limãozinho, né? Dar um ar mais cítrico também. Olha que maravilha, gente. Olha que cores lindas, gente. Todos os tipos de vitaminas e minerais, ó. Três tipinhos aí de sucos pra você incluir na sua rotina. Cada dia você faz um diferente. Maravilhosa. Adorei. Que era sua rede social. Rede social é a Ana Paula Brown, né? Com o N no final. Ali, poderosa. Vamos seguir. Isso aí. E das clínicas é arroba clínica ponto excelência. Tem um Ezinho depois do X ali. Excelência. Excelência. Obrigada. Bota mais vezes. Com certeza. Eu vou ter lá na clínica pra você conhecer. Combinado. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Depois dessas dicas maravilhosas aqui, a gente vai pro intervalo comercial, mas é um minutinho só, prometo. A gente já volta. Aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.